Bom dia, meus amores. Então, amanhã cedo o dia é hoje, bem? Gente, ontem quando a Tiana Mélia postou os livros, eu até pedi que descobriu pra vocês, né? Porque a Tiana Mélia não estava aqui, mas já foi tudo resolvido. E hoje a gente vai estar fazendo as duas últimas correções, que são de história e de geografia. Está aqui a nossa correção de história. Ela pede que você, ó, receba a imagem do meu trecho e responda. Esse trecho aqui está falando sobre a que é a maizade. Esse trecho aqui está falando sobre a maizade. É um conceito que se refere a tudo que podemos perceber. Utilizando nossos cinco sentidos. Tá, condição, baladar, olfato. Portanto, todo o ambiente interrédio pode ser considerado como uma maizade. O caldo sempre de uma grande cidade, o espaço de um razon, ou a água de um bosque, não importa qual seja ela. Tudo é a maizade. Agora, a gente vai só diferenciar esses tipos de maizade. Aqui nós temos a maizade natural, que é a maizade que era da natureza, é aquela maizade que não foi feita pelo homem, que não teve interferência com o homem. E eu ouço até dizer pra vocês, é aquela maizade construída por Deus. E a maizade construída, viu? É a maizade feita pelo homem. Aquilo que o homem construiu é aquilo que ele faz. Sinta exemplo de maizade natural. A maizade natural é toda aquela que não foi feita pelo homem. Nós temos florestas, praias, montanhas, rios, maiz e outros, certo? Sinta exemplo de paisagens construídas. Nós temos prédios, praças, escolas, avenidas e outros. Olha aqui a segunda questão. Os seres humanos até transformam o meio ambiente para... Gente, eu vou estar lendo a resposta, viu? Transformar o meio ambiente para adquirir conhecimento. Porque os estudos... Por exemplo, agora tá aí o estudo da vacina para o coronavírus. Tudo isso vem da natureza. Então, para o próprio conhecimento do homem, ele transforma o ambiente. E transforma o ambiente para assumir as suas necessidades de moradia e alimentação. A terceira. Leia e marque corretamente. A paisagem é, claro, em cima, uma combinação de elementos do presente e do passado, mais do que uma expressão puramente visual. Muitas vezes, ela resulta de uma interação entre o ser humano e o ambiente. Podendo alcançar um aspecto até mesmo emocionado. Nesse sentido, podemos considerar mais lá isso como um instrumento mecânico de percepção da realidade. Vamos lá, gente. A quarta questão, ele pede pra gente enumerar na segunda coluna, a partir da primeira. Com base nos conceitos de paisagem natural e paisagem cultural. O 1 é natural. O 2 é cultural. O 1, aqui. Parque ambiental criado no espaço como uma cidade. 2. Porque é algo feito pelo homem. Reserva ambiental em área rural. É 1. Porque é natureza. Hotel fazenda reservado para o turismo. 2. Porque também foi feito pelo homem. Floresta equatorial não ocupada pelo homem. 1. É uma floresta natural. A rua de uma cidade industrializada. 2. Feita pelo homem. E a área do espaço urbano dedicada à provocação de prédios culturais. Também é 2. Que foi feita pelo homem. A quinta questão, você vai usar só duas palavras. Você vai usar só duas palavras. O que for natural, você coloca natural. O que for cultural, você coloca cultural. Aqui nós temos. Aqui, a primeira imagem é uma floresta natural. Aqui, prédios culturais. O mar, pegando uma parte também do afroletico natural. E aqui, as pinâmicas do estímulo, que é cultural. Que apesar de ser um monumento histórico, Mas ela foi feita pelo homem. Olha aqui a sexta questão. O meio ambiente é um assunto muito comentado e discutido hoje em dia. Sobre ele marca a alternativa correta. Né? Tem quatro alternativas. E a alternativa correta é a letra B, onde ele diz. Que o meio ambiente é tudo que nos cerca. Podemos ser um espaço pequeno da nossa sala de aula. Gente, eu vou botar uma L e B, que é assim. Viu? Sala de aula. Sala de aula. Ou toda a superfície terrestre. Certo? A sétima. Agora é sua vez. Informa o que se pede. Eu moro na cidade de Santa Cruz, do Piauí. No estado do Piauí. Que se localiza na região nordeste. Se caso tivesse pedido o país para vocês, seria o Brasil. Viu? Olha, agora vamos a oitava questão. Coloque B para a verdadeira e F para a pausa. Depois que você colocar aqui, você vai estar abaixo com a origem das questões que foram pausas. A zona urbana é formada pelo centro da cidade dos bairros, é verdade. Na zona rural, uma casa fica distante da outra, também é verdade. Na zona rural tem grandes lojas? Não. Lá pode ter, mas são pequenas, não são grandes. Eu estudo na zona rural? Não, nós não estudamos na zona rural. Nós estudamos aqui, na zona urbana. Os alimentos naturais, como frutos, verduras e legumes, vêm da zona rural? Da zona urbana, aliás, não. O nosso aqui, ele vem da zona urbana. Na zona rural, o ar é poluído? Não. O ar da zona rural é o mais curto. Independente que lá tenha loja ou alguma coisa, não recebeu mais curto. Olha, gente, aqui, me desculpem aí. Tinoveli disse que ele vem da zona urbana, né? Nossos alimentos. Nossos alimentos vêm da zona rural, certo? E aqui, o ar da zona rural, ele não é poluído, né? Ele é falso, aqui é a questão que ele está dizendo que é. E a última diz que na zona urbana tem muita movimentação em trânsito. É verdade, certo? Então, nós vamos corrigir aqui. A primeira aqui. Na zona rural, eu deixei de colocar aqui, vou colocar bem aqui em cima. Olha, na zona rural não tem grandes lojas. O loja aqui é pequena, grande não. A outra, eu estudo na zona rural. Eu estudo na zona urbana. A outra, os alimentos naturais, como frutas, verduras e legumes, vêm da zona urbana. Os alimentos naturais vêm da zona rural. E a outra, na zona rural, o ar é poluído. Ó, na zona rural, o ar é poluído. Gente, ó, a nuna questão, ela vem pedindo só para você pintar. Você vai pintar a paisagem urbana. Está aqui as duas paisagens. Você vai pintar esta aqui que tem prédios. Porque aqui é a paisagem urbana. Embaixo é um prédio. Né? Faça desse prédio. De acordo com o nosso estudo sobre município, cidade e campo, faça as atividades. Escreva duas diferenças e semelhanças entre a paisagem da cidade e a paisagem do campo. Aqui você vai votar a diferença. Aqui você vai votar a semelhança. Semelhança é algo parecido. Diferença é o que tem um e que não tem o outro. Quais são as duas diferenças? Olha só, o ar fundo do campo, né? O ar poluído da cidade. Semelhanças. Produção de alimentos e produz tanto em um quanto em outro. E a presença de pessoas. Ó, letra B. Cite duas transformações que as pessoas fazem em uma paisagem. Você pode ter citado as suas, pode ter citado o outro. O Chinamele citou a construção de casas e o desnatamento. A décima primeira, ele pede para a gente circular só o que é típico do espaço urbano. É o trânsito intenso, são as indústrias, multidão, são as lojas, os prédios e os poluídos e aeroportos. Você vê que todo o rio que fica próximo da cidade, quase todos deles são poluídos. Olha, vamos lá para a próxima segunda. Responda corretamente. Algumas atividades realizadas no campo tem relação com atividades praticadas na cidade e se desce. Né? Pinte os elementos de acordo com a produção. Se ele for produzido no campo, você vai pintar de amarelo. Se ele for produzido na cidade, vai pintar de azul. Eu já coloquei aqui o nome, para você estar conferindo agora. Tamise azul, remédio azul, tomate amarelo, ovos amarelo, leite condensado azul, abacaxi amarelo, queijo amarelo, leite de caixinha azul, couve amarelo e ketchup azul. Vamos a outra questão, a décima terceira. Tem duas cargens, ó. Todas elas voltadas para a paisagem, para o ambiente. O que que está acontecendo na primeira? Você veio de todas as árvores aqui ao redor da árvore, cortada, né? E o homem deixou apenas uma aqui para ele descansar um pouco. Certo? Então, o que foi que eu coloquei lá? Você pode estar colocando a sua. Que o homem pratica o desmatamento e ao mesmo tempo ele necessita da árvore. Ele necessita da árvore para quê? Para a sombra, para a alimentação, na sua respiração e mesmo assim ele ainda destrói. Olha a outra aqui. Você está vendo que a planta que está correndo com medo da fumaça que está saindo, da poluição que está saindo das árvores. Então, eu coloquei lá. A poluição das árvores destrói a natureza. Gente, vamos lá. Agora, décima quarta questão. Aí, vocês têm três imagens, né? Essas imagens foram candidatas. Do sítio arqueológico de São Ramonar, né? Aí, são imagens dos primeiros, feitas pelos primeiros seres humanos que viveram aqui. Que a elas a gente dá o nome de cripturas protestas. Aí, eu já estou pedindo para vocês descrever o que contém na imagem. Eu só coloquei que tem pessoas, animais grandes e pequenos. Mas, você pode botar o nome do animal, você pode botar o boi, a capa, o bode, a tribo, o dançando, do jeito que você quiser. Analise a imagem da sua forma. E, baseado na imagem do conteúdo estudado, faz os animais que existiam nesse período. Aí, vocês têm que ir lá para o conteúdo do livro, porque lá está dizendo quais foram os animais que existiam nesse período. Que eram astrodontes, tatuas gigantes, preguiças gigantes e outros. Gente, olha, décima quinta é só para completar as palavrinhas. Elas já estão aqui dentro do quadro. Quais são as palavras? Corpo, cabelo, calendário e raiz. Agora, vamos preencher aqui, ó. O homem criou o calendário para marcar e organizar o tempo de sua vida. Os primeiros homens se abrigavam em cavernas e se alimentavam de raízes. E o fogo foi uma descoberta que modificou a vida dos primeiros seres humanos. Aí, vocês vão pegar a sequência ali, vão estar marcando aqui, na letra D. Calendário, cavernas, raiz e de fogo. Na mesma sequência que vocês preencheram. A décima sexta tem, marque corretamente, os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil. Alguns grupos eram nômades, ou seja, viviam mudando em busca de água e comida, vivendo apenas da casa, da peça e da coleta de frutos. Outros grupos tornaram-se sedentários, desenvolvendo, além dessas atividades, a agricultura. As imagens abaixo, você vai marcar aqui, de acordo com a imagem abaixo, né? Representa o índice fazendo o quê? Aqui eles estão caçando e aqui eles estão coletando. Agora vamos marcar a letra C, caçadores e coletores. Vamos lá, décima sétima, gente. Então, checa no finalzinho, nossa correção. Qual a diferença entre nômades e sedentários? Eu coloquei aqui, nômades não possuíam residências fixas. Residência quer dizer casa, não possuíam lugar certo de morar. Eles viviam a procura de alimento, então viviam mudando de um local para o outro, certo? Nem peçam as cavernas, não é tão fixo, tá? Procurando sempre o outro. Os sedentários já possuem residências fixas, certo? Que hoje nós já somos sedentários. Hoje a gente já tem o nosso lugar para achar morar, certo? Enquanto a décima oitava, enquanto os seres humanos não haviam aprendido a cultivar e a criar mais do que eles faziam para se alimentar. Caçavam, pescavam, coletavam frutos silvestres. Mas não esqueçam, sem destruir a natureza, eles não destruíam a natureza. Eles só retiravam o que era necessário. Por que a décima nômada? Por que naquela época os seres humanos eram nômades? Por que eles viviam a procura de alimento para sobreviver, certo? Vamos à próxima, certo? Olha, agora nós temos a nossa última questão, que é a vigésima. Entre os cintos arqueológicos que contém os maiores acervos de arte no peste do mundo, Alguns estão localizados no Brasil, no estado do Piauí, na cidade de São Leão Coná, certo? Com o nome do parque, qual o nome do parque que administra esse sítio no Piauí? O nome do parque que administra esse sítio no Piauí está aqui na letra A, Que é o Parque Nacional da Serra da Capivá. Gente, nós finalizamos a nossa correção de história e até o nosso próximo vídeo.